Olá, na nossa dica de produto de hoje, nós vamos falar sobre os produtos da Rafi Max. A Rafi Max é uma empresa que trabalha com a gente há vários anos, que vem trazendo vários produtos de altíssima qualidade para os nossos clientes. Então, hoje chegou novas mercadorias na loja e nós trouxemos aqui para vocês conhecerem. Temos produtos de mesa para a sua casa, para a sua cozinha, para fazer um jantar maravilhoso e também para dar um ar de beleza na sua casa e harmonia. Então, nós trouxemos para vocês conhecerem esses produtos que chegou aqui na loja, que são maravilhosos. Vamos começar pelos caminhos de mesa. Nós temos dois modelos aqui de caminho de mesa. Olha só que lindo, né? Ele é todo trabalhado. E o interessante desse daqui é que ele é todo vazado, todo bordado à máquina. Ele é todo recortado, né? Ele tem todo um trabalho, né? Em volta aqui, os bicos, olha que coisa maravilhosa. Então, nós temos esse modelo de caminho de mesa nessa cor, né? Com pérola aqui, com bege, que tá lindo. Temos esse daqui, que ele já é mais liso no meio, que é um algodão. Em volta, ele tem toda uma aplicação de uma renda em volta. Olha que maravilhoso. Então, aqui nós temos dois tamanhos, né? Um para uma mesa menor e o outro para uma mesa maior, né? De jantar, por exemplo. Então, esse aqui tá maravilhoso. Aqui tem os tulezinhos, né? Todo rebordado. Esses são os dois modelos que a gente tem de caminho de mesa. Temos também o jogo americano e algumas pessoas também fazem pano de bandeja, que é esse modelo aqui, ó. Olha que lindo também, de folhagem. E temos esse daqui das flores, que tem o mesmo do caminho de mesa. Então, a gente trouxe o caminho de mesa com ou paninho de bandeja, ou um paninho que você gostaria de forrar, né? Perto do armário, ou no ambiente, né? Da sua cozinha ou da sua sala de jantar. Então, temos esses dois modelos de caminho de mesa com o jogo americano, ou se você preferir, um paninho de bandeja também. Esse também é um tipo de jogo americano, que é em algodão e misturado com poliéster. Olha que lindo, né? Com tipo uma banha aberta, em volta. E também nós temos, né, o guardanapo. Esse aqui é um jogo com guardanapo, ele é em algodão, todo feito com ponto azul em volta. Que é esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho aqui lindo. Dá um detalhe todo especial no guardanapo. E aqui nós temos o jogo que vem doze guardanapo. Você que tem uma mesa grande, né, pra um jantar maravilhoso. Então, a gente já tem pronto. Às vezes, a pessoa quer uma coisa muito rápida. Aqui na selva também a gente faz guardanapo. No desenho que você quer, no com tecido. Mas também a gente tem agora, né, alguns que já vêm prontos pra você estar comprando. Esses bordados aqui, né, que são bordados em Richelieu, nessas toalhas, né, que é um bordado vazado. Nós também aqui na selva, nós oferecemos esses cursos, né, de bordado à máquina. Que é um processo. Você começa, né, aprendendo o básico. E você chega, né, nesse bordado Richelieu, que é um bordado lindo e maravilhoso, né. Como vocês viram aqui, é, caminho de mesa, toalha de mesa, pano de bandeja. Vocês podem aprender várias coisas aqui na selva. Muito bonito, né, essas toalhas de mesa, né, que a gente tem aqui. Aqui também nós temos essa linda cortina. Que, na verdade, né, é um acabamento pra sua cortina. Com babado. Olha que coisa linda. Na verdade, aqui ela tem uns bordados. Olha só. Tem uma abertura aqui também. Então, você pode ter uma outra cortina e usar ela como acabamento. Olha que coisa linda. Às vezes tem uma cortina lisa, né, e querer dar um novo charme pra ela. Olha só que linda. E aqui também ela já vem, né, com espaço pra você colocar aquele varão. Pra colocar, adaptar na sua cortina, né, que você às vezes já tem. Então, olha só que maravilhosa. O acabamento dela tá muito bonito mesmo. E ela é toda em algodão. Algumas peças, né, elas são em poliéster. Poliéster, mas várias peças também, elas são feitas em algodão. Ou, às vezes, até misto. Mas, a beleza delas realmente tá divina. Essa aqui é uma toalha de mesa redonda. Aqui no meio, né, tem o desenho todo recortado e vazado. Pra uma mesa redonda, né, dá um charme maravilhoso. E as pontas também, toda rebordada e recortada. Aqui a redonda, nós temos. Aqui nós temos pra mesa quadrada, que tem disponível na cor bege e na cor branca. Elas são 100% poliéster, né, como mostrei na toalha redonda, toda ela recortada, né, com flores, com folhas. E tem pra mesa de seis cadeiras e pra mesa de oito cadeiras também, né, que é 1,80, 2,20 e tem de 2,70. E aqui nós temos essa daqui também, que ela é com um pontinho de bainha aberta. E ela é de 2,20 quadrada, né, que tem algumas mesas também que elas são quadradas. Então, ela é 2,20 por 2,20. Então, tão maravilhosas as toalhas de mesa. Vale a pena você ver, conferir aqui na selga, né, pra você embelezar mais a sua casa e sua sala de jantar, né, pra aquele jantar maravilhoso, né, que você sempre gosta de oferecer pros seus amigos, né, pra sua família. Então, vem aqui na selga conferir, né, e comprar esses produtos maravilhosos. Essa foi a nossa dica de produto de hoje, né, espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri